Olá senhoras e senhoros, eu não sei se vocês sabem, mas eu e meu irmão estaremos na Campus Party esse ano Então já aproveitar pra divulgar pra vocês aí Em breve a gente vai mostrar aí na agenda, nos nossos vídeos de aviso, onde a gente estará, como estaremos E como estaremos vestidos, se a gente vai estar... Estarei com uma camisa vermelha, obviamente, porque eu sempre estou com camisa vermelha E o Matheus com sua camisa preta Provavelmente farei uma palestra falando sobre a Landeroy Talvez você já tenha o seu ingresso, talvez você não tenha o seu ingresso E é por isso que eu estou aqui em parceria com a LocalWeb Oferecendo duas entradas para a Campus Party com tudo pago O que é tudo pago? Se você não mora na cidade de São Paulo e morar até 200km de raio da cidade de São Paulo Você vai ser levado via terrestre de ônibus Caso contrário, avião Olha que chochecha, então Vai poder comer uma barria de cereal Então é pra você ficar lá E se você não for de São Paulo, a gente vai levar vocês Como é que vai ser? Se você tiver morar... Se você morar numa cidade com menos de 200km de distância de raio para São Paulo E como é que você pode concorrer a esta viagem, a este momento tão legal Para Campus Party Brasil 6 O que eu fiz Brasil, você é Brasil? Campus Party Brasil 6 Como é que você pode se inscrever? Como é que você pode concorrer? É só acessar www.localwebnacp.com.br Leia lá o regulamento e boa sorte E o legal é que vai ser um vídeo que você vai poder usar a sua criatividade Pô, isso é muito bacana Então você vai poder participar enviando um vídeo de até 1 minuto Mostrando o quanto você é geek e louco para ir na Campus Party Brasil Louco a gente sabe que você é Tem que mostrar o geek agora Ó, corre porque o envio dos vídeos é do dia 10 até o dia 16 Então é rapidão, papum, jogo rápido, tá? E a partir do dia 17, os vídeos vão ser selecionados e colocados no site da Local Web Para votação, para enfim, para você ter a chance de viajar E se você for de São Paulo, não Mas a votação vai do dia 17 ao dia 22 E dia 23, logo que é papum, aqui é rápido Aqui é jogo rápido Já serão escolhidos os vencedores Então fique ligado, concorra, participe É isso aí, quero ver, hein Use a sua criatividade Use a sua originalidade Não perca tempo O que está esperando Venha logo concorrer Não perca a sua oportunidade Venha logo, vem Podia ser vendedor Valeu, até lá, gente Um abraço Um abraço